E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladino, sejam bem-vindos ao canal Multi Arcade Júnior Trazendo para vocês aqui, presente de um amigo que vai completar aquele nosso ColecoVision Completar não, mas vai agregar a ele, aí vai ficar faltando mais itens para completar E este é um item fundamental para quem se quer ter um videogame funcionando, né? Então vamos estar abrindo aqui, porém antes de tudo, eu já vou te pedir naquele like neste vídeo Que nos dá aquele apoio e incentivo de sempre e nos deixa felizes pra caramba Então vamos dar sequência a este vídeo Desde já, já vou agradecendo ao Reginaldo Simas Que de boa vontade, após eu lançar este vídeo aqui que vocês estão vendo no card do ColecoVision Já entrou em contato comigo, me mostrou os jogos que ele tinha Aí, depois no final da conversa ele foi e falou assim Pô, vai ficar, vai ser mais útil pra você do que pra mim Manda seu endereço aí que eu vou te mandar de presente Então, muito obrigado Reginaldo Pelo carinho aí e por ter lembrado de mim nesses jogos aqui Que Deus te abençoe muito Então, sem mais delongas, vamos fazer o unboxing Só aproveitando o vídeo Informar também que um outro console que eu não tinha de jogo nenhum e agora eu tenho e completei É o MSX Eu peguei ele num leilão Num leilão do Whatsapp Paguei 30 reais, se eu não me engano, nesse jogo Olimpíadas E agora eu vou ter a oportunidade de ter alguns jogos por meu MSX Que era um console que ainda não tinha nenhum jogo pra ele Agora eu tenho pelo menos pra poder testar ele depois de anos aí na coleção Vamos a ver Rapaz, mandando muito bem embalado, hein Vamos lá Primeiro é o Zaxxon Rapaz, feito pela SEGA O formato lembra muito os jogos de Atari, né Com exceção desse côncavo aqui Colecon USA Donkey Kong da Nintendo Falando da SEGA, agora veio um da Nintendo E esse aqui já tem um formato diferente Como eu mostrei vocês no próprio unboxing Tem duas entradas de cartucho No ColecoVision, né Então provavelmente um é de uma entrada e o outro é da outra E Frogger 2 Esse aqui já segue o mesmo padrão Do Donkey Kong Apesar do formato do cartucho ser diferente Ele já segue o mesmo padrão de pinagem E esse aqui já segue aquele padrão que lembra o Atari Esse é um vídeo bem mais curtinho Mais para mostrar a vocês aí que agora faltando controles e fonte para o ColecoVision E também eu tive a oportunidade de completar o meu MSX com algum jogo Já que eu sempre ligava ele e deixava ele na BIOS pra poder dar aquela esquentada nele Mas não tinha jogo nenhum Então aqui eu completo meu MSX com pelo menos um jogo Tenho ainda vontade de fazer aquele mod Que você coloca o pendrive nele com o full set Mas ainda pode ser algo bem futuro Não sei quando E aqui o presente do amigo Reginaldo Simas lá Para o meu ColecoVision Meu muito obrigado Reginaldo Meu muito obrigado vocês que acompanharam esse vídeo aqui comigo até o final Valeu, valeu